Espirro lança, cachorra da bairro Espirro lança, cachorra da bairro Espirro lança, bota de transa Espirro lança, lança, lança Espirro lança, bota de transa Espirro lança, bota de transa DJ PH Calvim é o brabo da puta Atura a concorrência, Matheus Bastos Tá em outro patamar Espirro lança, cachorra da bairro Espirro lança, cachorra da bairro Espirro lança, bota de transa Espirro lança, lança Espirro lança, lança Espirro lança, bota de transa Espirro lança, bota de transa Espirro lança, bota de transa Se DJ PH Calvim é o brabo da puta Tchau, tchau Tchau